Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui nesse vídeo pra vocês sobre um mercado que está em ascensão, crescendo cada vez mais, que é o mercado de jogos de apostas. Então aqui eu vou te passar um pouco da minha experiência, o que tem dado certo, eu que estou aí na caminhada há mais de dois anos, e já testei de tudo, então preste muito atenção, fica até o final do vídeo pra dicas valiosíssimas. Eu descobri formas mais assertivas de ganhos sem ficar caindo em golpes, gente. Isso é um assunto que é necessário falar aqui, que infelizmente, como eu disse, o mercado de jogos de apostas está em ascensão, e junto com ele, vem aí os golpistas. Então, muita atenção e cuidado onde você estará clicando, colocando os seus dados pessoais e o seu dinheiro. Porque assim como tem plataformas muito sérias nesse ramo, também tem aí essas fraudulentas. Mas o que eu vim te falar aqui, que após muitos testes e estudos, eu descobri que o maior diferencial, ele está sim na casa. A casa, ela tem que estar boa, gente. E o que eu vou compartilhar com você é o que está funcionando pra mim neste exato momento. Muitas pessoas eu escuto aí pela internet falando de estratégias. Porém, se você usar estratégias em casas ruins, nada vai valer a pena. Então, você precisa usar a estratégia nas casas que realmente estão pagando, que estão boas. Porque tem muita casa caindo por aí, então daqui a pouco você está lá usando uma estratégia em casas de apostas que estão caindo e o que adianta, né? Então, tem que usar a estratégia certa na casa certa. E essa casa que eu estou falando pra você, como eu disse, é uma casa nova, tá? E que está precisando de novos jogadores, tá? Ou seja, novos cadastros, tá gente? Então, eles estão aí valorizando essas pessoas que são os novos jogadores. E é claro que ela está dando ganhos e ela precisa dar ganhos. Até porque se ninguém ganhar, ninguém mais vai jogar nesta casa. Então, a casa nova, gente, ela é o segredo. É o recheio da bolacha. Até porque são casas mais confiáveis e lucrativas. E a gente vai fazer que o algoritmo trabalhe a nosso favor, tá? Então, você vai lá realizar o seu cadastro, fazer um depósito inicial de 30 a 50 reais. Mas, um conselho que eu posso te dar, se você fazer pelo menos os 50 reais, isso vai te favorecer em relação ali ao aplicativo, a essa casa. Por quê, gente? Porque você vai estar mostrando um pouco mais de profissionalismo, de experiência. De que você não está entrando somente nesta casa pra dar uma olhadinha, mas sim pra realmente fazer suas apostas como jogador. E o outro segredo é, quando você acessar a casa, você ficar navegando por um tempo, dando uma olhadinha nos jogos, né? Pelo menos ali uns 5, 10 minutos, pro algoritmo entender um pouco mais, né? De você como jogador, vendo também que você realmente está interessado, né? Nesta casa de apostas, né? Em jogar. E isso vai fazer o algoritmo, então, conhecer um pouco mais de você como profissional. E que você não é qualquer um que está ali dentro, né? E sim alguém que está interessado nessa casa. E fazendo isso dentro de uma casa certa, de uma casa boa, assim como eu já falei aqui no vídeo, você vai, com certeza, né? Ter mais ganhos que perdas. Mas muito importante você saber, gente, que é óbvio que, assim como todos os jogadores, em algum momento você vai perder. Então, tem que ter um pouco, né? Esse jogo de cintura, essa inteligência emocional, esse controle emocional, de saber que nem sempre você vai ganhar. Apesar de que a casa, essa casa realmente te faz ter mais ganhos. Vale ressaltar que a plataforma, ela é regularizada, paga certinho todos os seus ganhos, tá? O link está aqui abaixo. E como eu disse também no vídeo, gente, eles estão super valorizando aí cadastros novos, jogadores novos. Então, corre lá, certo? O link aqui abaixo, na descrição e fixado nos nossos primeiros comentários. Certo? Até mais. Até mais.